Música Olá a todos, eu sou a Nicole e estamos no canal Amor Speed Gaming para fazer uma entrevista aqui na Miss Air Zombie que se vocês não conhecem é uma loja incrível de gaming com comida e tudo portanto vocês vão adorar e dá aqui tudo na descrição sobre a loja para vocês quiserem descobrir mais e nós vamos fazer aqui uma entrevista a Ruben Pereira do estúdio Outrunners foram os criadores do Back Then, vencedores do prémio Playstation deste ano Ruben, desde já muitos parabéns pelo prémio, deve ter sido uma sensação incrível ver o vosso jogo ser reconhecido desta maneira ter ganho o grande prémio, além do Games4Good, que foi um outro prémio que vocês ganharam qual é que foi a sensação disto tudo? Pressão Pressão Se for para resumir de uma palavra foi mesmo tipo, foi a maior pressão que ela não havia sentido na vida quando disseram o nome do projeto, quando pronto, na cerimónia do prémio final começaram a dizer Outriders e a minha mente entrou em branco Eu não me lembro de ter ido ao palco, eu não sei o que é que eu disse Eu vou aos vídeos e aquilo parece um filme Até hoje ainda não me entrou completamente que ganhámos aquilo Mas tem sido um dos maiores eventos não só na minha carreira, mas também na carreira da minha equipe porque isto abriu um leque de oportunidades incrível mesmo Foi descomunou E qual é que é o conceito do jogo? Qual é que é a história? E em termos de desvaloridade, o que é que nós podemos contar com o Vector? Ok, o jogo é um jogo maioritariamente sobre Alzheimer's e como a doença em si afeta uma pessoa Obviamente que a doença é diferente caso para caso mas nós a mostrar a doença tiramos inspiração não só da nossa família porque toda a gente na equipa tem familiares com Alzheimer's e Portugal em si é o quarto país com a maior taxa de Alzheimer's do mundo ou seja, é um assunto super pertinente para nós criarmos cá em Portugal Em termos de gameplay, o jogo está dividido em duas partes em que vamos vendo flashbacks da personagem até ao presente porque o presente é quando ele já tem a doença acentuada e está numa cadeira de rodas e os flashbacks vamos ver o deterioramento da doença e vendo as perspectivas dos familiares dele, várias situações vamos dar exemplos de contrariar o que é que acontece e como lidar mesmo com a situação em si E além do Playstation, quais são as outras plataformas para que estão a pensar a lançar o jogo? Quando a gente vai lançar o Vector Nível em PC, PS4 e PS4 VR Passado um ano do jogo que está lançado vamos lançar em outras plataformas VR para computador e ainda estamos a ver se conseguimos conseguir qualquer coisa para assumirmos mas sem promessas, off the record Para já temos um trailer do jogo e já tivemos a possibilidade de experimentar o jogo tanto na Lisboa Games League como na mostra XCL Games World Para quando é que temos uma tempo pública do jogo? No verão No verão No verão No final de verão, eu diria mais ou menos final de junho e início de agosto qualquer coisa por aí é o que é mais certo porque nós neste momento estamos a trabalhar no vertical size para Inglaterra e depois o jogo já está mesmo em produção nós já estamos em vias de abrir mesmo um espaço físico para nós e é mesmo pôr mão à obra e fazer com que as coisas aconteçam e isso está bem, no final do ano está o jogo lançado é muito difícil porque um gajo que precisa lançar jogos para ter dinheiro e isso funciona O Becden acaba por ser um jogo muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no mercado é mais focado na narrativa e não tanto numa gameplay mais de ação ou coisas assim como é o que o pessoal gosta mais e qual foi a reação do público ao jogar e experimentar o jogo? era aquilo que vocês esperavam? Nós ao início tínhamos imenso medo de mostrar um projeto assim em Portugal porque lá está, em Portugal a maior parte das pessoas ainda tem aquela mentalidade de jogos é brinquedo e brincarem para crianças só que nós virámos isso um bocado de pernas para o ar e temos mesmo uma falação de um tema super sério que pode tocar imensa gente num mau sentido e tínhamos um certo receio da reação do consumidor geral e nas convenções nós tivemos exatamente o contrário da que estávamos à espera a maior parte do pessoal que jogou o jogo adorou a ideia e pensa que é uma ideia excelente para fazer um jogo e não há nada parecido temos jogos semelhantes tipo o Firewatch, Panache in a Beast and Carter ou Atomates a Vida Fence que são os jogos mais narrativos que têm uma mensagem por trás e nós estamos aí por essa via também que mesmo para o tema em si é impossível fazermos um jogo de ação sobre Alzheimer's para isso focar de focar na narrativa indo em puzzles e enigmas e em collectables ao longo do jogo é o que nós estamos a fazer para o seu jogo Qual é que é o vosso game developer favorito da vossa team e o que é que vos inspirou a começar a criar jogos? Ok, o game developer favorito da nossa equipa? Pode cada um! Eu tenho sempre as minhas celebridades que eu gosto imenso gosto imenso do Rami Ismael eu gosto do Moço Cinco Estrelas gosto imenso do Cliff Basinski já teve o seu momento de fama mas pronto é o bad boy da indústria enfim mas eu respeito-o por isso porque alguém tem que ser o bad boy da indústria e eu gostava imenso do Mike Morheim da Blizzard antes de ele se formar era uma das pessoas que eu literalmente olhava e era um Deus na minha perspectiva mas da equipa eu tenho gostado mais a trabalhar com o Caleb porque o Aquiles e o Carlos têm empregos full time e eu e o Caleb somos os únicos da equipa que estamos no full time no projeto ou seja, eu e o Caleb levamos com a pelada toda, digamos, do projeto e até agora estamos à venta fixe e é porque tem sido sempre ele que me tem ajudado com vindas a Lisboa e tudo em alguma coisa por isso, apá, tenho um bocadinho de amor pelo brasileiro da nossa equipa que é o único mas é assim, é assim, sabes o que é que eu vim sobre os brasileiros? e o que é que vos inspirou a começar a criar jogos? eu pessoalmente comecei a fazer jogos com os meus 12, 13 anos e tudo começou com uma pergunta super ridível ao meu pai porque já na altura jogava jogos com o meu pai a maior parte da infância das pessoas da nossa idade é a ver Doraemon e Pokémon e que limar alguma coisa eu era andar aos tiros no ano que ele tornou muito com o meu pai era o que eu fazia, era de jogos por todo lado e até que houve um dia onde eu lhe perguntei como é que se fazem jogos? e ele fez-me um depressar de braço e disse para eu ir ao Google e foi o que eu fiz 10 anos depois aqui estou eu já sabem como é que podem começar How to make a game Google, está feito depois foi imensos tutoriais, aprendi imensos programas sozinho Mayas e Brush, Sony Vegas para editar vídeos, aprendi a programar sozinho depois eventualmente fui com um curso de programação onde o meu professor de programação dizia para eu não ir às aulas porque ele não me ensinar nada ou seja, não ir às aulas de programação e ficava em casa a programar o jogo e isso tem sido por aí depois tirou o curso de videojogos na Antipo e foi onde eu conheci a equipa que eu tenho agora e agora é mesmo um projeto com um estúdio por trás não é só eu sozinho é uma dimensão diferente Já tem algum ponto para depois do back-down o que é que vão fazer a seguir? Alguma ideia assim? Ok, projetos dentro da gaveta há imensos Ah, isso é muito bom Mas não vamos conseguir pôr mãos à obra em nenhum até termos o back-down feito porque nós não só estamos a fazer o back-down como estamos a construir um estúdio e isso é o que estamos a tentar não temos muita margem de manobra para começar outro projeto nem que seja protótipo não dá mesmo temos que concentrar naquilo e levar até ao fim mas de onde veio o back-down? se tudo correr bem vem mais 2, 3, 4 projetos Agora já sabem mais sobre o back-down aí em casa estão ansiosos ou não estão ansiosos por conhecer mais sobre o back-down por poderem pôr as mãos nesses jogos estão ansiosos? Se estão é só continuarem atentos às redes sociais tanto dos Outriders como da Mosh Beat que nós vamos estar sempre a partilhar as notícias e vamos estar sempre em cima do acontecimento tanto obrigada Rubem por ter estado conosco muito obrigada e até uma próxima vez e até uma próxima Tchau Tchau Tchau